O meu amor cheira a flor de catingueira Cheira a flor que não cheira como cheira, meu amor O meu amor cheira a flor de catingueira Cheira a flor que não cheira como cheira, meu amor Leito na cama, com ele deito e rolo Se preciso vou de sombra Ele quer me agarrar Me abraça forte, dá meu cheiro no cangote Me abraça bem mais forte quando é pra viajar Me abraça forte, dá meu cheiro no cangote Me abraça bem mais forte quando é pra viajar O meu amor cheira a flor de catingueira Cheira a flor que não cheira como cheira, meu amor O meu amor cheira a flor de catingueira Cheira a flor que não cheira como cheira, meu amor O meu amor cheira a flor que não cheira como cheira, meu amor Mas depois vem, vem cheirando a outra flor Às vezes vem cheirando a untinga Outras vezes cheira a brinda como cheira, meu amor O meu amor cheira a flor de catingueira Cheira a flor que não cheira como cheira, meu amor O meu amor cheira a flor que não cheira como cheira, meu amor O meu amor cheira a flor de catingueira Cheira a flor que não cheira como cheira, meu amor O meu amor cheira a flor de catingueira Cheira a flor que não cheira como cheira, meu amor O meu amor cheira a coisa que nem tem Ele vai mas depois vem, vem cheirando A outra flor Às vezes vem cheirando a um tinga Outras vezes cheira pinga Como cheira, meu amor Às vezes vem cheirando a um tinga Outras vezes cheira pinga Mas é arretado, meu amor